Ota que pariu, eu tava gravando aqui, ligou um eu desliguei pra continuar gravando, mas o trem fogou. Olha aqui, dai, olha. Vê se tá pra ver aqui, ó. Olha o tempo que a magra pulou, olha aqui. Ah, pô, vai. Olha, olha aqui. Só a galápia. Eu tô achando que quebrou o radiador, quebrou o jambrequim. Olha o tanto que tá pulando. A máquina inteira tá pulando. Meu Deus do céu. Rapaz. É uma lata do radiador ali que tá pegando. Eu acho que quebrou o jambrequim. Vamos arrancar. A hora que nós arrancar, né, e ver o que aconteceu. Eu acredito que quebrou o jambrequim no motor. Tá pulando feio de giraia. Aí a bobinha do gordinha. Aí já tá acabando de trocar a juntinha do cabeçote. Tchau, obrigado. tchau, tchau. Tchau. Obrigado.